Música nova A gente aqui em Limoire do Norte E já tá na boca da galera A galera vai cantar comigo Chega aqui mais perto de mim Chega mais perto de mim Tá bom? Se tá certo não tá não Se ele não te larga Também não faz amor De novo Se tá certo não tá não Se ele não te larga Também não faz amor De novo De novo Música Buzica Baba Reapertou o meu Baba Lançar o paredão E já pensou se ele descabra a gente Não tenho culpa dele De deixar carente Já que ele não marca Então vou marcar prazer Quando for Segura a mão Nas escandidas A gente vai se envolvendo Livrando o flagra Mas ele tá percebendo Que você tem outro Todo mundo tá sabendo Se tá certo não tá não Mas também não tá errado Se ele não te larga Também não faz amor Deixe comigo que eu faço Se tá certo não tá não Mas também não tá errado Se ele não te larga Também não faz amor Deixe comigo que eu faço Deixa comigo o nome da canção Gravando tudo Jardim Por amor Por amor Grava Jardim Encontro Encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama Seu perfume que ficou Será que eu ia te amar demais Preciso saber Se você vai voltar Oh casal pipiu Será que é melhor a gente dar o tempo Será que é melhor eu tentar te esquecer Preciso ouvir Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor Por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Para o amor Chama Chama É do negra Alô negra Barre Dois Trela Bala Sarvado Aqui do que zero Mas você não vem Não vem Não vem Não vem Não vem Já é uma década Saí sozinho, sem ninguém Já deixei recado na caixa pra já Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar o tempo? Será que é melhor tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Para Jorge, churrasca de pedrinhas Por amor, por amor, por amor, por amor Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem deve tá morrendo Quem deve tá morrendo e quem não deve vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o couro vai morrer Eu falei pra ela e falo pra você Quem deve tá morrer Quem deve tá morrendo e quem não deve morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Se eu não parar, o couro vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem deve tá morrendo e quem não deve vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o couro vai morrer Eu falei pra ela e falo pra você Quem deve tá morrendo e quem não deve morrer A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o couro vai morrer Quem deve tá morrendo e quem não deve morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Se eu não parar, o couro vai morrer Se eu não parar, o couro vai morrer Se eu não parar, o couro vai morrer O baixinho do sábado Valeu, moçada, bom do forró O áudio de Juliano fica agora com ele Até o oito da manhã Simbola Faz atualizado que eu nunca, viu? Tchau, tchau Vota pra tudo Repertura o novo Grava, shortinho Palaviz, balança e casa Deposto de mamais E pra que que imaginam E pra gente pode fazer Sentando e rebolando Mas a noite de prazer Pra gente morar pertinho Até mesmo o DTT Então vem pra cá novinha de naturalmente Ótima, mãozinha na parede Eu te deixo Tá de cama, tá de cama Mãozinha na parede Ele toma, ele toma, pode Mãozinha na parede Mãozinha na parede Mãozinha na parede Mãozinha na parede J.G.S. Paredão Magnata, olha o Paredão Estrela Pai do Borroceiro e o Pai do Jardim E eu fico aqui imaginando o que a gente pode fazer Cicando e rebolando, mas eu vou te trazer A gente mora pertinho de Reguinho, que eu já posso ter lá mais Bote a mão, bote a parede que eu te deixo embora Bote a mãozinha na parede que eu te deixo Bebe com maldade, vai Bote a parede, vai Renatinho Bote a parede, bote a parede, bote a parede, bote Bote a parede, bote a parede Paredão Magnata, olha o Pai do Jardim Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu tenha você não é minha ainda Cê devolvida, o que não falta é uma loja na fila Tocendo pra gente não ligar, mas é a mesma coisa Do lado de cá, se não levar a gente a sério Alguém vai levar, decide logo aí Porque a água morna serve nem deixar Se cê brinquecer, nada sério Espero que não se arrependa Não tem meio tempo, eu não sou bagunça O pão é pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, me espere Se não se arrependa Ai, Gabi O pão é pra porra ou porra nenhuma Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai, uma parte fica só pra me assombrar E por mais que beira, você não é minha ainda Cê devolvida, o que não falta é uma loja na fila Tocendo pra gente não ligar, mas é a mesma coisa Do lado de cá, se não levar a gente a sério Alguém vai levar, decide logo aí Porque a água morna serve nem pra achar Se cê brinquecer, nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se cê não quer nada sério Eu não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Pra cá, salta lá com a parada certa Grava, Jardim Alguém Carabona, fieiro, backhouse O capieiro, meu garoto Carabona, fieiro, backhouse Você tá presa na prisão sem grade Quer ficar Quer ficar A gemada com a saudade Só na sua cabeça Que a gente tem volta A sua demissagem também é resorte Da sua roupa por cima Eu já sei que minha vida Você não se toca Esquece que eu já fui sempre Fazer o sábado pra você Aceita o nosso amor Vai viver Vai viver Esquece que eu já fui sempre Fazer o sábado pra você Aceita o nosso amor Vai viver Você tá presa na prisão sem grade Quer ficar A gemada com a saudade Só na sua cabeça Que a gente tem volta Eu sou negociado E também é resorte Mas a sua roupa por cima Eu já sei que minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui sempre Fazer o sábado pra você Aceita o nosso amor Vai viver Esquece que eu já fui sempre Fazer o sábado pra você Aceita o nosso amor Vai viver Esquece que eu já fui sempre Vai viver Vai viver Alô Renatinho Alô Renatinho Alô Renatinho Alô Renato Alô Renato Calma, deixa de brigar Puxa zinca pra tu se acalmar E tira o dedo da minha cara Vem pra não vejo que a tua raiva vai passar Foi rindo e linda e te trair Então não vem dizer que eu tava putar e andou, andou, andou O Tavalo que me viu, mas não vinha descendo no chão Era eu não, era eu não, eu tava na vaguejada na frente do paredão Era eu não, e tá falando que me viu, mas não vinha descendo no chão Era eu não, era eu não, eu tava na vaguejada na frente do paredão Isso foi caô, ouviu, isso é mentira Sai do bem que o meu dano e tá sem praia, vim Agora o auxiliador avanches Calma, bebe, deixa de brigar Dá um chazinho quebra, A newspaper ہ SHEKAM ITRATA E tira o dedo da minha cara Vem pra não vejo que a tua raiva vai passar Foi rindo e linda e linda e te trair Então não vem dizer que eu tava putar e andou Té que se você é purgerão e a melhor do Brasil Tá falando que me viu, mas não vinha descendo no chão Era eu não, eu não, eu não, eu tava na vaguejada na frente do paredão Não era eu não Eu tava na vaquejada na frente do parede Não era eu não Eu tava na vaquejada na frente do parede Eu sei que eu tô com o nível de morena Me lembro de recitação Eu tô tendo o que nem me ensinou Eu como, eu tô de atração Você é minha vida, me lembro de um abraço E já me ensina de bem e me faz Coração, pra amar a salão, falta um curto Me dita tudo o querer O meu pedaço, me peca É um bocado, eu quero tudo o que tem Coração, pra poder me acitar Eu tô com vida, me tanto querer O meu pedaço, me peca É um bocado, eu quero tudo o que tem E só eu tenho o elucidio Eu sou com vida, me lembro de um abraço E já me ensina de bem e de mal Meu coração, pra poder me acitar Eu tô com vida, me tanto querer O meu pedaço, me peca É um bocado, eu quero comer Meu coração, pra poder me acitar O meu pedaço, me peca É um bocado, eu quero tudo o que tem Maria, pra parar Me liga, o meu pedaço, me liga Depois eu quero descansar Pergunta meu chacal de cor E lá no topo da parede Depois traz um copo, caga Pra não perder meu ser Eu tô com vida, Maria, laia, laia Eu tô com vida, eu tô com vida Eu tô com vida, Maria, laia Maria, você faz tudo o que eu quero Não reclama nada Se acorda Alô, Jacó, cadê o Gê, ó, Jacó? Quem tem uma Maria Como essa revista E cada dia não vai se passar Apaixonado e sou O Maria que é parte Pra mim é agradável Quem tem uma Maria Como essa revista Eu tô com vida, minha mãe Que passa a paixonado e sou O Maria vai me dar Mas agora se você quiser Eu vou abrir Vem me aceitar Eu vou abrir Vem me amanhecer Da lá que era Opa, lá, naia Foi agora, viu? Olha, sem você Eu sei que sim Vai ser bom pra mim E pra você E a gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor Eu tenho tudo pra Aqui vai ser amor Amor pra mim Amor no mês de abril Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz Se você Eu vou abrir Precair Amor no mês de abril Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar Puxa meu baixinho Vai me gostando Que a galera Tá chegando agora No forró Viu lá Oi, rapaz A cara é seca O forró É verdade Tá longe de um som Segura A cara é que se você quiser O meu Tem que aceitar Esse meu jeito A cara é que tem que amanhecer Na vaqueira Com essa vida chassada Gostei de louvado Paralax A cara é se você Segue sim Mas eu vou ter E pra nós dois E a gente se encontra no forró E não vai te cuidar Na verdade Vai vencer Amor Amor Pra mais Amor no mês de abril Alô, Lucido, mercadoria Amor no ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar De novo Peça a mim Isso aqui é a merda É ao vivo Do clube Três irmãos E o bom fim Olha a baixinha Raul, chá Olha o lindo Se você gostar Sem na via Lá me vir Na rua Na água Portando um fuzil Toma no ver Um pouco distante Me sabe Só se eu tô de todo No lance Se você gostar Da via Lá me vir Na rua Na água Portando um fuzil Toma no ver Um pouco distante Me sabe Só se eu tô de todo No lance Tipo O alme Se controla a vida, vai novinha, vem por cima Toma, 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 toma Se controla a vida, vai novinha, vem por cima Toma, toma, toma Se controla a vida, vai novinha, vem por cima Bota, rapaz, desce Passei na via, lá me vi Na rua da água, botando o fuzil Delícia essa nele, lembrou o abraço, bujua Passei na via, lá me vi Na rua da água, botando o fuzil Toma, não vê, um pouco distante Passei na via, lá me vi Eu tô de olho no lance, tipo Hollywood Se controla a vida, vai novinha, vem por cima Se controla a vida, vai novinha, vem por cima Arregaça no mix Alô, Júnior, o som Corta pra descer Para arredondar no sul Bota mais um ao vivo, Camigão Tipo, rolando, tipo, tipo Meus amigos sem ligar Perguntando onde é o Se corra e me zoteiro Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz E qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra não Pra um tempo Putaria, eu não vou Virar de agarrulota Dois sem a mesa Cheia de malvinha Onde é que putaria, eu não vou É agarrulota Dois e sossegada E pra um tempo Putaria, eu não vou Virar de agarrulota Dois sem a mesa Cheia de malvinha Onde é que putaria, eu não vou É agarrulota Dois só Curtindo o pincel E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, eu não vou De agarrulota Dois e sossegada Pra onde tem putaria, eu não vou Virar de agarrulota Dois sem a mesa Cheia de malvinha Pra onde tem putaria, eu não vou É agarrulota Dois sem a mesa Cheia de malvinha Onde tem putaria, eu não vou Virar de agarrulota Dois sem a mesa Cheia de malvinha Olha o pátio do posto aí Eu tô no pátio do posto Coração é que não por onde eu peguei o costume Mas transado alguém, outro alguém não pode ter, senhor Não pode ter, senhor Ai, 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 ai Enquanto eu pago o avogado do quadro Cê vai secando seu cabelo Louca, biruta, um abraço, tamo junto Vai, Maraí Deus, me deixou seu cabelo Você é um lugar na mão e um olhar de arrependida Só no contato, amor, foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, pescando nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus Quem sai da minha vida Quem sabe solta a voz de vida, sim Eu tô no pátio Mas transar com alguém, outro alguém não pode ter, senhor Eu tô no pátio do povo Que eu tô no pátio do povo O meu cheiro do povo Que ela roubou pro outro Olha só do aguino, por ódio Eu vi que gostou Mas transar com alguém, outro alguém não pode ter, senhor Não pode ter, senhor Para a bola, a voz de sua turma, um abraço Cara, vou lá Segundo Aí, moreninha E antes de descer Com o pé e descer Olha pro pescoço, vê se não tem erro E me pegando se na roupa Ficou mexer Me dá um beijo, é essencial dos pretos E sai da minha vida cantando Eu tô no parque do povo Louco, louco, louco Ela voltou pro Coração aqui no buru Que eu te rio, gostou Mas transar com alguém De alguém não pode ter Eu tô no parque do povo Louco, louco, louco Que eu te rio, gostou Coração aqui no buru Que eu fingi, gostou Mas transar com alguém De outra vez Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Bora, Jarvan Tô pela plantação de milho, hein Vai, meu galeguinho Mais uma Morрист Música Mais uma Sol Quero Hão Não pode ter ciúme Guarda, pai, identifies ao seu lema, de 5,99 Que厲害 no quicker da polícia E alguma dúvida Diz que não vai ser simples, que esquempa Com ela é tudo nada E o pior que eu quero pior E o meu lema de 4 por 4 Adoré Ai meu primo, vai! E o Lema Zera V Passou pedindo a rep Se não for, me foda ouro E a noite a noite Quando eu me zoio Você diz que eu figuranteiro O meu Primo solọ E o que é que a gente faz? Mas o problema é que essa morena da pandemia No meu sistema coração gordou se foi Até mais eu repensar o meu lema Disse perco 9,9,99 Da pouso de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Pidei o lema, grita a vida do meu sono A razão grita que não, mas meu coração doce Meu lema é zero é feio, mas sou pedindo a rei É só letrar de um peixe com o roxinho de quero mais um frio Chegou de rei, desconfigurou em ter O meu piscoló, o queca rei de rá Entupiu tudo Para já aqui no São Raimundo Esposa do Gui com abraço, viu? Que satisfação Beijo e é uma honra, viu? Primeira dama, Jaco do São Raimundo Olha que aqui na minha banda o sanfoneiro vai tocar com o meu futebol E na samba até que sai no peito Descubra minha caminha vai aberta descansar Tá na hora, na samba, na começar a trabalhar Não, não é assim que o povo quer dançar E ouro, também não é assim que o povo quer ir no calentão, meu irmão Agora mesmo, vou lhe desafiar Vender um sol aí, o povo balançar Tem que ser duas rodas, sem improvisar O sol tem que ser bom e o povo tem que dançar Olha que aqui na minha banda o sanfoneiro vai tocar com o meu futebol Da samba até que sai no peito E ouro, também não é assim que o povo quer dançar Tá na hora do baixinho começar a trabalhar Não, não é assim que o povo quer dançar Também não é assim que o povo quer dançar As figuras alfoneiras, vou me desafiar Vender um sol aí, o povo balançar Tem que ser duas rodas, sem improvisar O sol tem que ser bom e o povo tem que dançar Bota que a galera dança, meu machinho Olha no golpe, prostituta Baradinho do garçom Saquei a forma da mão, viu? Não sei que o morfim Mais um Alô, alô, e aí? Prometo que só o amor Prometo que só o amor Prometo que só o amor É pósito pelo a mais Pão, pão, vazio Gravando tudo ao vivo, short Eu quero ficar com ela Eu quero ficar com ela Já que a festa já era boa Hoje a noite pra cedo O telapé é louco Eu quero barriar com ela Prim, pipí Prometo que só o amor Prometo que só o amor Prometo que só o amor É só o amor Prometo que só o amor Pim, pipí, pipí Lô, dá o amor Prometo que sou o amor, prometo que sou o amor, prometo que sou o amor Eu quero que você não me liguei, na cara da noite, a noite tá ligando Eu quero ficar com você, a pessoa já tá focando, hoje a noite tá cedo Prometo que sou o amor, prometo que sou o amor, prometo que sou o amor Vá pegar nessa aqui, Jordi, pra semana atualizações, as Albix Ô, querido Vale Alô, é Albix e Juan, tamo junto Alô, vó Fatão estourado, fatão estourado, fatão estourado, até pra gacete eu tô marcado Fatão estourado, fatão estourado, fatão estourado, e meu amor é o dof Mais uma, pra tocar no Paraná Oh, pipi, Jurasca, arrepentinha N.T. foi minha mãe que me criou, foi minha avó Ela não me deixa só, desde pequeno que eu ouvia ela falar Meu filho, chupar o dia assim, já dizia o meu avô Ao contrário da minha avó Meu filho, faço o que é melhor Eu escutei hoje, eu sei o que é e agora eu vou ligar Eu tenho coisa no mundo melhor do que farria E as dezoito, fazer o que? Beber, curte farria Alô, Jorge Eu desço lá com uma caixada e ouvi pra mim E sem medo, né? Fazer o que? Beber, curte farria Eu na zoada, minha avó ali Eu tava na zoada, não dava Alô, vó Eu tô estourado, eu tô estourado É bagaçando eu tô estourado Votô estourado, vó tô estourado Votô estourado e meu avô é o do mar Galera, vamos Apocalipse, tamo junto Votô estourado e meu avô Talvezinho é o meu vô Ao contrário da minha avô Meu filho, faço o que é melhor Eu escutei hoje, eu sei o que é e agora eu vou ligar Não tem coisa no mundo melhor E as dezoito, fazer o que? Beber, curte farria Alô, vó Eu desço lá com uma caixada e ouvi pra mim E sem banda Beber, curte farria Eu na balada, minha avô me ligar Eu tava na zoada, não dava pra escutar Alô, vó Votô estourado, vó tô estourado Delivery Master Pizza Votô estourado, vó tô estourado E o que garra é o pupa Eu quero ir pro forró Paraca, sexta, sexta, sabadeiro Segunda, sexta, eu quero ir pro forró Sexta, sexta, eu quero ir pro forró Segunda, sexta, eu quero ir pro forró E nem de cita, nega, minha avó É só pra rega Eu escutei com a minha, com o meu vô Votô, vó E se rica, não dá Você sabe o que tem A garra é o meu vô 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 Agora o forró pega fogo, viu? Agora o forró pega fogo, viu? Agora o forró pega fogo, viu? E eu disse bata nem, Bata com força que eu não foi c Given, eu disse bata nem, bata com força que eu não cito E Carolina, e Carolina, eita forrazana, e Carolina, pelo cheiro que era bem E Carolina, e rolazada já aqui, e Carolina, e só pelo cheiro que era bem E Carolina, e Carolina, e Carolina, pelo cheiro que era bem E Carolina, e Carolina, e Carolina, o barai agora chegou E Carolina, e Carolina, e Carolina E Carolina, eographe quem gosta de forró, eu morro também de mulher Um forró na sujeite, me tem ret jsem engarar Eu tô só conversando, forró na chão, só esquenta, a essencial da sombra Eu tô覺得, ericting de mulher Mas um forró na sujeite, me tem rec Agarrar dentro do jeito que a gente tem Pode enxureir da anime Fica aí, vem testar e eu sinto em forró Eu vim com esse terminado Eu vou, eu vou, não vou arrumar Mas bote a boca Igual a mulher nós pais ando Vem com a mulher, bote a boca Seguindo, para a macheta Olha que eu sou raparigueiro e gosto de beber A minha mulher já não sabe mais o que faz De segunda a segunda é beber baribá Deixar-se com a pareja raparigando sem parar Opa, Rosário, gravando tudo ele Jardim, opa, Rosário, bora lá no mix Olha a pegada, olha a batida, olha o corróleo Toca no bairro, eu tô rozeiro Jardim, opa, Rosário Para que eu sou raparigueiro e gosto de beber A minha mulher já não sabe mais o que faz De segunda a segunda é beber baribá 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 Deixar-se com a pareja raparigando sem parar De segunda a segunda é beber baribá Deixar-se com a pareja raparigando sem parar De segunda a segunda é beber baribá De segunda a segunda é beber baribá De Store-se com a pareja raparigando sem parar Perreguinho eu sou bonequeiro A minha boneca não sai Segunda na segunda Pensa assim na mané Avisa aí que eu também sei que a tafora original A pegada é essa aqui De rapariga eu entendo Sou viciado meu consumo é mulher Porque fui criado uma mesa de baralho E forró e vaguejado ainda vendo Eita forrózão E rapariga eu entendo E de rapariga eu entendo Sou viciado meu consumo é mulher Porque fui criado uma mesa de baralho E porró e vaguejado ainda vendo Eita forrózão E meu pai já dizia, meu filho seja homem E tem quilômetros, um e dois, cumpra por mulher Se eu preciso, tem É cobrada louca, mas nunca me rende conta Nem dá pedido É, é, pode, mas não é que eu tô tomando Não é da culpa, não tem culpa, é da cara Se sou porra, vai vir uma serena Não tem culpa, não tem culpa, é da cara Mas o que me mata é o carinho de mulher É, pode, mas não é que eu tô tomando Não é da culpa, não tem culpa, é da cara Se sou porra, vai vir uma serena Não tem culpa, não tem culpa, é da cara Mas o que me mata é o carinho de mulher Ô, só o quê? Põe a canhada ou a batida, deu porra, melão é o rio Bora pra o vó, velha pra durer Mas não é meu, mas gente, puxa, puxa Põe a canhada ou a batida? Põe a canhada ou a batida? Põe a canhada ou a batida? Olá, sou doido rapariga, eu sou doido rapariga Não é armada, mas ela é uma bonita Bicho, como é rapariga Ela é pra cachondeira inteira, mas eu sou doido Eu sou doido rapariga, eu sou doido rapariga Não é armada, mas ela é uma bonita Eu sou doido Meu celular tocou Não fui a boca do meu Isso é coisa de rapariga Me perto do meu dinheiro, manda mensagem de amor Depois peço dinheiro, faço dinheiro no salão Só gastando meu dinheiro, gastando meu dinheiro, mas eu sou O bicho como é rapariga, não vai fazer Tomada, azevedo, mercadoria Pelo que eu acho o meu dinheiro, mas eu sou O bicho como é rapariga, não vai fazer Agora cheia da pesoura Puxa, meu bachim Ô, alô, caro esse Alô, meu mal, é lindo, é só no sossego hoje, hein Eu vou ligar meu paredão Seis homens me perdoam, eu quero mais a minha Vou ligar meu paredão Vou vir pra pra cor, seis homens me prender Eu vou ligar meu paredão O bicho como é rapariga, não vai fazer Nasci quase cem mil, tô casado e com de cem Comprei pra carrozinho, comprei o parede Sou maluco, com a chão, meu tomo risco e me cortou Por causa do meu som, eu tô na minha lista Nasci quase cem mil Comprei pra carrozinho, comprei o parede Comprei pra carrozinho, com a chão, meu bisque e papá Comprei pra do meu som, o paredão Lá do som, meu pai é delicado Eu te meto, eu tô Irmão a me rogar, eu também sou doutor Formado em putaria e em mulher sou viciado E não meu paredão Porra, meu doido é a história Eu vou ligar meu paredão Só que me prender Eu te abrigado, eu vou ligar meu paredão Vou botar pra cor, seis homens Segura mesmo a chique do salão Só que eu vou ligar com o cara Vou botar pra cor, seis homens Comprei pra do teu moreninho Vai soltar teu romegar Seus homens me prender Eu virava cara, eu não quero fazer Olha aí, essa mulher é minha perrevenha O ponteiro dela, só nasce sem ver Rainha lembrinha Rainha lembrinha, eu não abaixaria Vem a guerra roxa, vou lá no dia Saio pra rua, vou pra putaria Só de imaginar Ele marca a medida É tanto, sobe e logo Sabe tanto E na rua, ponteiro Sobe TRO E jovem dança na rua, bodeiro sobe 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 Eu vou ligando, eu vou ligando Você foi vinte mil, nenhum rei eu pode tocar Você foi vinte mil, nenhum rei eu pode Quarenta bateria, meu carro tava no chão Quarenta bateria, meu carro tava no chão Juntei minha ameaçada, eu deixei até de me divertir Quando me denunciava, aí eu dei vozada, me dizia Para de tocar, para de tocar, para de tocar Porque o nome vem Porque o nome vem O porro é só isso aqui Porque o nome vem aí O porro é só isso aqui O porro é só isso aqui O porro é só isso aqui Quarenta, quase uma semana sem amor Sem ouvir, sem ter cheiro Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Saber e dura é perigo Que não valeu no seu ouvido As olhos tinham o que não valeu no nosso ouvido Sentimento doido, até parece E quer saber o necessito Derivado o seu calor Sua boca é minha Sua boca é minha O porro é só fazendo Eu tô sozinha Ai, 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 boca é minha Olha cá, o vaqueiro, o rancho, o sarassa Tamo junto, boxe, charada Aqui tem sempre Eu vou de novo Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um bem, sem ter cheiro Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra Tiago mais do ré Quer saber e dura é perigo Que não valeu no seu ouvido Já sabe o que eu morro Que não valeu no nosso ouvido Sentimento doido, até parece E quer saber o necessito Derivado o seu calor Sua boca é minha Domina a minha O que a carinha Tá fazendo eu sozinha Sua boca é minha Minha gordinha O que a carinha É tão barrigo Para que sua Domina a minha O que a carinha É tão fazendo eu sozinha Chegou o vaguinho Da tabala fila No forró Ai, ai, ai Boquinha Ô, Jean Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje sou melhor do que você Olhando no meu rosto Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa E vai passando de fim Que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa E vai passando de fim Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de filhinho que eu tô amando outras pessoas Tô de boa, eu tô de boa E vai passando de filhinho que eu tô amando outras pessoas O pé da aí mais gostoso do Brasil, Jorge Gesson Arrascani Vezinho Bob do Paulinho Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje sou melhor do que você Bailando no meu rosto, a ver sorrir E dentro do meu peito só tem amor Amor Perdei água, chance que a vida me deu Cuspiu no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou, ai mudou Chora desse arrependido Moda essa parte, eu sou feliz Alguém curou as feridas que você deixou Eu tô de boa, eu tô de boa Vai passando de filhinho que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de filhinho que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E vai passando de filhinho que eu tô amando outra pessoa Bado negão, todo domingo a lotação Melhor do Brasil Ô, barrazão Bora Jorge, churrascaria, pedrinhas Loteria de água, bora domingo os me serra Bora Marcelão, meu galerinho Ocorro dança, vai da dança e o redança é a economia Quando é que aonde eu chegue, a mulherada em cor Eu nem do santo, eu varei, também a galera gosta Do badalado, do pipocado Sou estímulo, estímulo desandelado Se tem mulher, aonde eu vou Eu sou estímulo, estímulo namorador Se tem mulher, aonde eu vou Eu sou estímulo, doido, vado Eu sou estímulo Estímulo, morador Eu sou estímulo Estímulo, morador Eu sou estímulo E doido pra fazer amor Eu sou estímulo Estímulo, namorador Eu sou estímulo Aonde tem mulher, eu vou Eu sou estímulo Eu sou estímulo Eu sou estímulo E zero, 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 zero Zero, 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 zero Como o porra do mundo Zero, 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 zero Como o bom girando Todo mundo passa nada Mas até a missão é zero E as meninas só vêm Nessa dança que estremece Quando aquece, enlouquece Quando mais quatro anos Rola até competição Em cima do paredão Elas chamam a atenção Quando mais o quadrado O carol faz o quadradinho de quadro Faz o quadradinho de quadro Faz o quadradinho de quadro Irmão, metraga Faz o quadradinho de hoje Faz o quadradinho de hoje Faz o quadradinho de hoje A atriz enlouqueceu Tirou geral do sé Quando o Jaque se abaixou E calou Zero, 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 zero Vai dar que zero, zero, zero com bombom E todo mundo vai soltando Fazendo zero, 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 zero Eu disse zero, zero, zero E zero, 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 zero com bombom Todo mundo vai soltando Mas a ver a trânsito é O atrapa toca no paredão Porra, medonha, alfim Eu disse senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Vai, cachim, eu disse senta, vai Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Fica só subindo Fica sem mexer Fica sem pulir Ô meninazinha, maluí Tá na Tereza Nada, nada, nada demais Mãe ainda vem, quer ir atrás Só pra subir, ela quer descer Só quer vai Senta, vai Senta, senta na Tereza Senta, senta, vai meu ítalo Morreu, morro Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza E a galera da rodinha Tchau, batendo o palco Tchau, tchau Te valorizando e você indo até o chão Não chora, ele não merece Simplesmente nada Você é uma linda Vai na frente do espelho Dá um grau no cabelo Passar na guia aí Com a saia curtinha Bora Hoje a noite é nossa Pode ser na balança Vai ter que ferrada, hein Vamos ter que ferrada E dança Mequeba chegou agora no forró E a galera da rodinha Batendo pra mim Te valorizando Mas você indo até o chão Batendo pra mim Te valorizando E você indo até o chão Vamos dançar Vamos dançar O forró Bora, lá, bix Loteria, Jaguá, Lúgo Domingos, Bizerra Vamos fazer donas, é Vamos fazer donas, é Vamos fazer donas, é Alô, querido Sou bug, 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 vazio do amor Sou bug, 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 alô, tá? Alô, vai entender que tudo vai rolar Entre eu e você E vou me namorar na lua do amor Meu cara amanheceu, tô rindo a ser No bug, 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 do amor No bug, 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 do amor Galera Festa na piscina Pode chamar as primas Hoje tem Tudigo Vai na rádio Tudigo 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 Galera As meninas ao traseiro Pode cair cerveja Os meninos vão Tudigo 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 O p帝 menino mistura Eu vou fugir O p madrinha mistura Segura o forró Uma doçada Forrona Carminha Confecções Meu amor Sempre perdi a pra te encontrar Quem sabe eu te encontro salvador No carnaval quando você for lá Ficou vazio, acho que tudo vai fazendo Minha nave rola por tanto lugar Seu coração é meu amigo, por favor Pra mim a reta e me passar a volar Pra me loucar só sendo meu piloto Capixoso, cuidadoso e amoroso Milhão, bondoso, estudioso, amecioso Fora a luz, companheiro verdadeiro Me escondeiro, mas se precisa Perdi a luz, me faz autos Encerra a mesa, pega o meu corpo todo Dá cerveja, depois me vira de novo Lava a louça, paga e acende o meu corpo Minha nave rola por tanto lugar Meu amor Sempre perdi a pra te encontrar Quem sabe eu te encontro salvador No carnaval quando você for lá Se for pra seca, acho que tem moro Minha nave rola por tanto lugar Sem coração é meu amigo, por favor Não é meu amigo, por favor Pra mim a reta e me passar a volar Mas se quiser posso ser seu piloto Capixoso, cuidadoso e amoroso Milhão, bondoso, estudioso, atencioso Colégio, companheiro verdadeiro Não é meu amigo, por favor Eu me liguei Em bairro andou Sem prazer, pega o meu corpo todo Trás cerveja, depois me vira de novo Lava a louça, paga e acende o meu corpo Vai não vir Se o que perdi a pra te encontrar Ai, Deus e Deus tem A mídia tá chegando, viu No carnaval quando você for lá Vamos sentar esse forró, moçada, boa! Agora Jorge, churrascaria, pedrinhas! Mais um, meu machismo! Vou ler de cidade no interior, por fim nós não tá bom não comendo Só acompanha só de cabeça boa, a zagueirinha de bota e chapéu E rádio como do sozão, isso filme e pretão, elas a carroceria, vagabunda no chão E rádio como do sozão, isso filme e pretão, e elas a carroceria Dentro da raios, era movimenta no vestido do Vindo e baçando ela, roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela Bota pra fuda, figa-me dentro da raios E rádio como do sozão, isso filme e pretão, e ela a carroceria, vagabunda no chão E rádio como do sozão, isso filme e baçando ela, roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela Bota pra fuda Rádio como do sozão, Deus lá E rádio como do sozão, isso filme e pretão, e ela a carroceria, vagabunda no chão E rádio como do sozão, ouные como do sozão, isso filme e pretão, e o atalho caia, vagabunda no chão Ralho, pão, sozão, insufirme e pretão Ela chaga a roceria dentro da raioja Ela movimenta no ventinho dos tuts Vindo viva, sandela roçando na pirela O pau torando e eu pegando o pé Opa, o perique dentro da raioja Ela movimenta no ventinho dos tuts Vindo viva, sandela roçando O pau torando e eu pegando o pé Opa, o perique dentro da raioja O pau torando e eu pegando o pé Ela saiu de nós, que não era capaz Mas não ouvi ninguém E o pau torando e eu pegando o pé É você, é você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Caramba com a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Escuta só Escuta só o que eu vou te falar Até Joseli Até Joseli Com gosto de rir 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 Você é tu, me compreende A medida certa que só dá no meu chassi Bebinho na boca, com gosto devido Morbida de amor, com cara meu baixinho Bebinho na boca, com gosto devido Morbida de amor, cadê o moreno? E tome, e tome, e tome, quer batido E tome, e tome, e tome, te amo, faz тем que não me coração E tome, e tome, e tome a tua te amo e amo, te amo, irmã de dor Ouça o que? Mas ele não entende No tempo inteiro não havia paredão Casar de praia só tem dinheiro amarão Que perigo é que era coisa de cinema Ele não compreende Só se tem anos ao medo com os cantores A moda agora é o medo, a equipe tocou A minha vida tem que ser diferente Olha o medo e ao vivo Pra quem é a faculdade de 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 agora Eu tô desatalado, eu tô desatalado, eu tô desatalado Bebendo no bar, tô com meu paredão Tô pipocado, tô me solto, desenrolado Toda noite eu pego um rumo O TSP, as minhas sérias O Jorge, meu pai brigou Dizendo depois que comprei um carro Eu passei a fumaça e carro A J, a Lava J O TSP, as minhas sérias Dizendo depois que comprei um carro Eu passei a fumaça e carro Minha vida é na rua Mas ele não entende No tempo dele não No tempo eu não falei Casado em praia, só que tinha Era marão Que perigo é que é Hoje a mano vai achar Ele não compreende Só se tem anos ao medo do Carlos cantor A menina sabe que o medo é que empipotou A minha vida tem que ser diferente Show Traquei a vaca, o tabe de direita Agora eu tô desantanado Toda noite Bebendo no bar Tô com meu paredão Tô pipocando Quando eu sou desenrolado Toda noite eu pego um rumo Traquei a vaca, o tabe de direita Eu tô desantanado Toda noite Bebendo no bar Tô com meu paredão Tô pipocando Quando eu sou desenrolado Toda noite eu pego um rumo Antes de ver as minhas sérias Meu pai brigou Dizendo depois que comprei um carro Eu passei a fumaça e carro Minha vida é na rua Antes de ver as minhas sérias Meu pai brigou Ficou no fim Dizendo depois que comprei um carro Eu passei a fumaça e carro Minha vida é na rua Mas ele não entende No tempo dele não havia parede Casado em praia só ninguém era vagão E periente era coisa de cinema Ele não compreende Sozinho tem anos Até o Carlos cantou Amor de sangue é dança e pipocou A minha vida tem que ser Diferente Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Ei, carro pancadão Carro pancadão Ei, carro pancadão Carro pancadão Valeu, vou ter quatro rodão Suspensão A E no fundo É, foi só lá A UTVB GTS Barra pancadão Voltei pra cor de cor E mais subida pra rua A mulherada 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 Pra galera Pra galera enlouquecer Carro pancadão Ei, carro pancadão Carro pancadão Ô, porrosão Carro pancadão Ei, carro pancadão Carro pancadão Boa, dá pra descer Segura na mesa Olha, eu comprei quatro rodão Suspensão A Vidro, fomeiro É, foi só lá Água, bebê, beijo E pia, se barra Tá, botei pra cor de mim A mulherada 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 Eu equipei meu carro Pra galera enlouquecer Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Boa, dá pra descer Vou rogar minha unha ao vivo Vou apagar dessa aqui, meu véi Carro pra cada mão Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu coração vir, brilho pro tué, tamo junto Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Num dinheiro ou num cartão, eu compro a mordela Vamos forró, volta pra tocar no parquetel Gravando tudo ao vivo, Jorge Ele pra ela prestar Ela nunca prestou, meu véi Mas ela nunca me amou Agora que tem um cachimbo Pra ficar comigo, mas tem que mudar Mas o meu coração tá doído Corrida, bandido, raparigueiro fino Pra não ir, não se pica Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer, mas eu não tô rirando Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu coração paga tudo por ela Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Melhor lanche da cidade de Lili, banho do norte Bora auxiliadora, um abraço, vamos juntos Valeu, forró, vai, gente Olha, pegado, olha a rapida Morini, hoje é só no sossego, hein, Morini Só sossego Segura J.G.S.O. Loteria Jaguar Eu sou o rei da bagaceira Quando eu entro na forra Depois de tomar fripeira Não tem hora pra parar Todo o bachê Eu digo que o samba tá Sendo no ramês, achando um gassão Peço uma bebida Nascendo um cigarro A mulher na litora Se vai Se tem uísse, eu bebo Se tem cachaça, eu bebo Depois de ficar bebo Pra me mudar O bicho doido é bebo Pra me estudar no mar E guarda o réde Pra me dar um gassão Se tem uísse, eu bebo Se tem cachaça, eu bebo Depois de ficar bebo Pra me mudar O bicho doido é bebo Não vai fazer fechar Mas ela ainda pega Uma cerveja, bala, bala, bala Uma cerveja, bala, bala Tudo bate cheio com a saída Uma cerveja, bala, bala, uma cerveja E tudo bate cheio Uma cerveja, bala, 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 bala Uma cerveja, bala, 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 bala Obrigado.